Por tantas vezes Eu a ter mentindo Só por um pouco Te deixou Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta Sobre o meu paladar Nunca mais Quero ver você melhor Sem me entender em mim Eu preciso me falar Eu preciso, eu tenho que encontrar Te amo espanhol Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo espanhol Te amo espanhol Te amo espanhol Te amo espanhol Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu tenho que encontrar Te amo espanhol 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 Da janela lateral Do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo pássaro Vejo uma grade e um velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era Cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvore Sem querer descanso nem domínica Cavaleiro marginal Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral Você não quer acreditar Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Banhado em Ribeirão Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão 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 Bolsingos Não quer acreditar Ar�ado em Ribeirão Tantas estrelas dizendo da imensidão Do universo nós A força desse amor nos invadiu Com ela veio a paz Toda beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você com a alegria De um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo carinho que sonhei Nós somos hangar e aí Música 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 Vem que eu estou tão só Vamos fazer amor Vem me trazer o sol Vem me livrar do abandono Meu coração não tem dor Vem me aquecer nesse outono Vem seu sol entrar Vem abrir a janela Noites com o sol são mais belas Certas canções são eternas Deixa o sol entrar Vem tu leva a minha voz Vê se encontra o meu amor Nada faz sentido Nesse mundo sem o seu amor Me sinto assim Meio sem vão Viajo, mentisco, voador Te procurei no oceano E quase que eu me entrego a sofridão Voa, passarinho Voa até o céu da flor Nada faz sentido Nesse mundo sem o seu amor Você passou Eu aprendi a sonhar Você me olhou Fez o deserto chorar A sua alma me abraçou O seu calor fez o sol se pôr A lua cheia se faz e rourou Quando você chegou O seu calor teio O seu calor teio É Muito Melutor Um取imento O Ele é acostumbrado A sua alma me abraçou Carrega-lo O seu calor O seu calor E por favor Rocha-lo Aunque você tem VE A sua alma me abraçou O seu calor fez o sol se voar A lua cheia se esvaziou Quando você chegou A sua alma me abraçou O seu calor fez o sol se voar A lua cheia se esvaziou Quando você chegou A sua alma me abraçou O seu calor fez o sol se voar A lua cheia se esvaziou A orquestra A lua cheia se esvaziou E o fogo da paixão nos queimar La luna tropical O som de um bandoneu Não me canso de pedir Béçame Béçame mucho más Béçame mucho más A lua cheia se esvaziou 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 O som de um bandoneu A lua cheia se esvaziou 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 Clareia manhã O sol vai esconder A clara estrela Ardente Pérola do céu Refletindo teus olhos A luz do dia contemplar Teu corpo sedento Louco de prazer e desejo Ardentes Ardentes Glória O sol vai esconder A clara estrela Ardente Era um lar do céu Refletindo teus olhos A luz do dia contemplar Teu corpo sedento Louco de prazer E desejos Ardentes 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 Meu amor, minha flor Eu preciso estar perto de você A todo momento Eu já não aguento mais Essa solidão, esse tormento Mas do fundo, meu fundo, a saída É um poço de águas claras Onde brilham meus olhos A procura dos teus Onde brilham meus olhos A procura dos teus Ta-da-da, ta-da-da-da Meu amor Minha flor Eu preciso estar perto de você A todo momento Eu já não aguento mais Essa solidão, esse tormento Mas do fundo, meu fundo, a saída É um poço de águas claras Onde brilham meus olhos A procura dos teus Onde brilham meus olhos A procura dos teus Para o fundo, meu fundo, a saída Para o fundo, meu fundo, a saída Onde brilham meus olhos Por que se chamava moço? Também se chamava estrada Viagem de ventania Nem lembra se olhou pra trás Ao primeiro passo Aço, 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 aço Por que se chamava homem? Também se chamavam sonhos E sonhos não embelecem Em meio a tantos gases lacrimogêneos Ficam calmos, calmos, calmos Pela cima, mais um dia E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio Que a chama não tem pavio Que a chama não tem pavio E o rio de asfalto e gente Retorna pelas ladeiras Entorpe o meu filme Esquina, machuinho Quero ver então a gente Gente, 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 gente E lá se vai mais um dia Amém. E lá se vai mais um dia. O meu coração tá deserto, sem você por perto eu fico assim. Se em cada porto eu te espero, esperança doce que mora em mim. E eu, quisera te dizer o quanto que eu sofri todo esse tempo. Vou buscar o meu amor, eu vou correndo. Se eu puder tocar o céu, alcançar o fim do mar. Garro volta a me levar, entre as nuvens e o sol. Vê nascer um dia bom, feito pra lembrar de nós. Forçando a separar, vidas que ficaram tão sós. Eu só quero andar do teu lado, dia claro riso solto no ar. E ser mais que o teu namorado ruim. Vida que vai longe a nos levar. No som dessa canção, você vai escutar o meu lamento. Onde está o meu amor, nesse silêncio. Se eu puder tocar o céu, alcançar o fim do mar. E aí volta a me levar, entre as nuvens e o sol. Vê nascer um dia bom, feito pra lembrar de nós. Você nos separar, vidas que ficaram tão sós. 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 Não vou passar sós. Vidas que ficaram tão sós. Na chuva da montanha Vem se morrer Pra sempre, pra sempre Sou eu por seu querer Estrela cintilante Vem me valer Vai me dizer que sim Vai me chorar De tanto som me escondi Descobri Conhecer Estrela cintilante Vem me valer Vem me valer Vem me valer Amo teus olhos castanhos Da cor verde em mel Devoro Teus olhos Encantos Teus tamanhos E são o prazer Dos meus Amo Amo Bem Na beira Luz marrom, luz marrom Onde se escondeu o mar Que só eu vi no teu olhar Mar de coraz Verde mel, letaz Amo a pele morena do teu corpo Adoro os pelos, as conchas Os olhos que são o melhor do amor Olhos que falam de amar Na beira do mar das estrelas Olhos que tiram do mar A luz, a cor Quem te fez, soube combinar o tom Nos olhos de mel com a pele marrom Luz marrom, onde se escondeu o mar Que só eu vi no teu olhar Mar de coraz Verde mel, letaz Que só eu vi no teu olhar Foi só eu pedir a ti, minha estrela Foi só prazer O meu prazer Em conhecê-la Além de ouvir o que eu pedi Me deu em torno Dessa vez o amor foi mais É lua no dia É sol pela noite É sol pela noite O que se vê O que se vê É o deserto Se não existisse Se não existisse Alguém assim Seria tão chato Seria impossível O que se vê Meu sonho acordado Acreditei Que o amor Estava a fim Fiz Por merecer Provei de um amor Que não tem fim Foi só eu pedir A ti, minha estrela Foi só prazer O meu prazer Em conhecê-la Além de ouvir O que eu pedi Me deu em duplo Dessa vez o amor foi mais É lua no dia É sol pela noite E a gente sonhando Fiz Fiz Por merecer Por merecer Provei de um amor Que não tem fim Foi só eu pedir A ti, minha estrela Que não tem fim O amor O amor O amor Já chega a mil Grau em grau Centígra Você vai derreter A noite eu vou por aí Na corrente de ar que passa sempre às dez Sempre passa às dez Se o fulto se traga todo seu calor Se fico mais um dia vou virar vapor Te olho a queimar roupa, a noite é para ti Queimar e consumir E eu só anseio ter E sempre é verão Nesse rio Nesse rio E eu só anseio ter O ano inteiro é verão Nesse rio Nesse rio Ninguém consegue dormir Boca seca, cama quente a noite inteira Na frigideira Vem que a nossa paixão É lenha na fogueira E combustão Por um verão Se o fulto se traga todo seu calor Se fico mais um dia vou virar vapor Te olho a queimar roupa, a noite é para ti Reimar e consumir E eu só anseio ter E sempre é verão E sempre é verão E sempre é verão Nesse rio Nesse rio E eu só anseio ter O ano inteiro é verão Nesse rio Nesse rio Nesse rio Nesse rio Nasceu a sol Nosso amor de verão Entre o céu No mar e tudo Tudo que é bom Nesse rio A noite eu vou por aí Na corrente de ar Que passa sempre às dez Sempre passa às dez Dois ventos e trago todo o seu calor Se fico mais de um dia vou virar vapor Te olho a queimar roupa, a noite é para te Queimar e consumir E eu só sei a ver E sempre é verão Desse rio Desse rio E eu só sei a ver O ano inteiro é verão Desse rio Desse rio E eu só sei a ver E sempre é verão Desse rio Desse rio E eu só sei a ver O ano inteiro é verão Desse rio 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 Daqui a pouco o sol vai partir Eu vou ficar parado como um barco Que procura um farol pra se guiar Partir sem lugar pra chegar É como ter que ir E não poder nunca mais voltar Fugir, fui deixando você E me perdendo de mim É tão difícil enxergar o fim Já não tem como voltar atrás Nem acertar o que já foi demais Só por nos dois Eu sei que não dá Daqui a pouco o sol vai partir Eu vou ficar parado como um barco Que procura um farol pra se guiar Partir sem lugar pra chegar É como ter que ir E não poder nunca mais voltar Fugir, fui deixando você E me perdendo de mim É tão difícil enxergar o fim Partir sem lugar pra chegar É como ter que ir É como ter que ir E não poder nunca mais voltar Fugir, fui deixando você E me perdendo de mim É tão difícil enxergar o fim Partir sem lugar pra chegar É como ter que ir E não poder nunca mais voltar Fugir, fui deixando você E me perdendo de mim É tão difícil enxergar o fim É tão difícil enxergar o fim Quando você foi embora Fiz esse noite em medo Fiz esse noite em medo viver Forte o sol Mas não tem jeito Hoje eu tenho Que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar? Sou feito de brisa Vento vem ternurar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais A morte tem muito que viver Vou querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sou Hoje faço Com meu braço E nem viver Sou tua voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar? Sonho feito de brisa Vento vem ternurar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Eu não quero mais Eu não quero mais Anda bem me iluminar com sua chama Vai anoitecer, não importa se o vento quer entrar na nossa porta Assustar você, é que ele não pode entender Vento não tem onde se deitar, eu também não descansei até surgir você Corre estrada, gira mundo e na cabeça do Rio de Papel Como pode haver um rio sem a chuva da montanha? Pra poder seguir, sou um rio que procura o mar Minha chuva chove de você E a gente vai andando, vai amando até o fim Anda bem me iluminar com sua chama Vai anoitecer, não importa se o vento quer entrar na nossa porta Assustar você, é que ele não pode entender Vento não tem onde se deitar, eu também não descansei até surgir você Corre estrada, gira mundo e na cabeça do Rio de Papel Como pode haver um rio sem a chuva da montanha? Pra poder seguir, sou um rio que procura o mar Minha chuva chove de você E a gente vai andando, vai amando até o fim Sou um rio que procura o mar Minha chuva chove de você E a gente vai andando, vai amando até o fim Até que ele não pode entender Vento não tem onde se deitar Eu também não descansei, eu também não descansei até surgir você Sou um rio que procura o mar Minha chuva chove de você E a gente vai andando, vai amando até o fim É que ele não pode entender Vento não tem onde se deitar Eu também descansei até surgir você Sou um rio que procura o mar Minha chuva chove de você E a gente vai andando, vai amando até o fim Pescador 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 Breathe Pesco Pescador D Numa canção O sol dançou E mergulhou A estrela respirou Acordou Alguém cantou E me desejou Lá do fim do mar cantou Me chamou Me chamou Pescador Sorriu pra mim Eu mergulhei Na imensidão O sol dançou E mergulhou A estrela respirou Acordou 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 Alguém cantou E me desejou E me desejou Lá do fim do mar cantou Me chamou Me chamou Me chamou Me chamou Sempre quero lembrar Eu vou te dar Meu coração Sempre quero lembrar Eu vou cantar Essa canção Eu vou te dar 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 Essa canção Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escolidão já vi pior Doidecer gente sã Espera que o sol Já vem Tem gente que está no mesmo lado Que você, mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja só a vida com o estado Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcançar Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Eu sei Escolidão já vi pior De doidecer gente sã Espera que o sol Já vi Já vi Nunca deixe que lhe digam que não vale A pena acreditar no sonho que se tem O que seus sonhos O que seus sonhos nunca vão dar certo O que você nunca vai ser alguém Tem gente que tem Tem gente que engalando a gente Veja só a vida com o estado Mas eu sei Mas eu sei Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Em quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcançar O que a gente não vai ter Se você quiser alguém Em quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança Sempre alcança Sempre alcança Sempre alcança Recomeçar, pintar de outra cor Acreditar que a luz que deu A luz, a universo, conspira a seu favor Pode pirar, para pra ler Rambor Ou vai surfar com seu amor Espreguiçar ao sol Mordendo a carne, na talmação Pra renascer cada manhã Vem provar, pra conhecer Por que será, por que é pra ser Reinventar, conspira a seu favor Na matinê, pega um tufor Pra se deixar levar Fazer da vida Seu talismã Recomeçar Cada manhã Desprejar do amanhecer Meu tempo bom de viver Por viver Ficou melhor porque tem você Tenho você Tenho você Tenho você Nada é mais forte que o amor Que faz abrir o mar E une os corações num só lugar Faz a primavera ressurgir O sol de todas as estações E a vida se anuncia Plena O sol de todas as estações Amém. 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 Quando você me apareceu A luz dos olhos teus Brilhante de tão branca Me cegou A fotografia desse amor Instantânea emoção Que ficou no coração Pra sempre Música Se o azul do céu escurecer E alegria na terra fenecer Não importa Querido Viverei do nosso amor Se tu és O sol O sol dos dias meus Se os meus beijos Sempre foram teus Não importa Não importa Querido O amor 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 Quero apenas te adorar Se o destino então nos separar Se a distante morte te encontrar Não importa, querido Porque morrerei também Quando, enfim, a vida terminar E dos sonhos nada mais resta No milagre supremo Deus fará no céu Eu te encontrar Te encontrar E dos sonhos nada mais resta Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram Ninguém tempo por dizer Na canção do vento Não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol 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 na cabeça Tá cansando o vento, não se cansam de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, o sol na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Tanto amei Teu amor Te confesso, desorientei Perdi noção Louco e poeta que sou Não pude resistir Ao vê-la dizer adeus Solidão Solidão A noite de um só coração Dos negras luz Fui a chama, a voz que não disse Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Eu Teu amor Te confesso, desorientei Solidão Perdi noção Solidão Noite de um só coração Solidão Luz negra Solidão Fui a chama, a voz que não disse Oh, não Passe a ter de amor Oh, não Oh, não Um jardineiro desarrosar Meu amor Vem Vem logo ali lá Vem com o sol 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 Só resta cantar O sol Vem com o sol Vem com o sol Vem com o sol Vem com o sol Rosa dos cintos Toda beleza da flor Fala de mim pro meu amor Canta mais Puximó Vem logo aí lá Vem com o sol Só resta cantar Puximó Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol Pai de toda cor Quando ele lhe dou na pele ao lé Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz Tua jumba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha jumba De estar perto de você E entrar no mar Tua pele, tua luz Tua pele, tua luz Amém. Amém. Gosto muito de te ver, liãozinho, caminhando sob o sol, gosto muito de você, liãozinho. Para desentristecer, liãozinho, o meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de lião, raio da manhã, arrastando o meu olhar como um rimão. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Amém. 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 Que passarão e que não passarão Tudo que faz o amor valer, faz ouvir a canção Se você nem quiser me ver, faço você cantar Tudo que faz o amor valer, faz ouvir a canção Se um de nós pensar melhor O que tem a fazer para não chorar Depois, no lugar que o amor deitou Se retém o calor, tudo faz entrar Nós dois É o que há e o que tem de ser Depois, pra que chorar e se arrepender O lugar que o amor pisou Não levou a maré Nosso amor ficou Se um de nós pensar melhor O que tem a perder Para que chorar e se arrepender Nós dois É o que há e o que tem de ser É só um dizer que não Que não vai ter mais fim Para que chorar e se arrepender Para que chorar e se arrepender É só um dia Volta pra mim 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 Amém Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viverá ao teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu E sentir teu calor e ser todo Todo dia de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado O meu amor Amassa que faz o pão Vale a luz o teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser tudo O destino que se cumpriu No verão sair pra pescar No verão sair pra pescar No outono te conhecer No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser tudo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser tudo O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser tudo O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser tudo O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu Todo dia é de viver Para ser o que for e ser bom O que for e ser bom Se já nem sei o meu nome Se eu já não sei parar Viajar é mais Eu vejo mais a rua Luz e estrada Luz e amarelo Manoel audaz Manoel audaz Manoel audaz Vamos lá viajar E no ar livre Corpo livre Aprender Não mais tentar Manoel audaz Manoel audaz Iremos tentar Vamos aprender Vamos lá Iremos tentar Vamos aprender Vamos Iremos no ar livre Iremos no ar livre Corpo livre Manoel audaz Manoel audaz Manoel audaz Manoel audaz Música A CIDADE NO BRASIL A beleza um bibisouro Vespa fabricando mel Guardo teu tesouro, joia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, cais e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Maravilha Juventude Pobre de mim Pobres de nós Pia Latia Brilha por nós Vidas pequenas na esquina Padra o sina, leite e tesouro Canta que te quero, bem Brilha que te quero, luz andaluz Passa como o nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, cais e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Maravilha Juventude Juventude Tudo de mim Tudo de nós Cria Latia Brilha por nós Vidas bonitas da esquina Sabeleza Sabeleza Um bibisouro Mespa fabricando o mel Guarda o teu tesouro Joia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, cais e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Foi assim como ver o mar A primeira vez Que meus olhos Se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era Momento de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do visgo que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No asso do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul do céu Todo azul do céu Tava pra encher O universo da vida Que eu quis pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Livre pra amar Livre pra amar Como ver o mar Como ver o mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar 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 Eu vi o mar Dei nenhum mal Só o brilhe o calmo Desta luz O planeta calma Será Terra O planeta sonho Será Terra E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar Como brilhou, fogo solto no caos Aqui também é bom lugar que se viver Bom lugar será, o que não sei Mas será algo a fazer Bem melhor que a canção Mais bonita que alguém lembrar A harmonia será terra A dissonância será bela E lá no fim daquele azul Os meus acordes vão terminar Não haverá outro som pelo ar O planeta sonho será terra A dissonância será bela E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar Como brilhou Fogo solto no caos E lá no fim daquele mar E lá no fim daquele mar O planeta sonho será terra O planeta sonho será terra A dissonância será bela E lá no fim daquele mar E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar Fogo brilhou Fogo brilhou Fogo solto no caos A minha estrela vai se apagar E lá no fim daquele mar 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 A CIDADE NO BRASIL